Demonstrativo Eu tenho que Jesus saudade Saberá quando é que vou Querem me encantar São os terrestres esplendores Mas contemplou meu lar Jesus me deu a sua promessa Me vem buscar Meu coração está com pressão Eu quero já voar Nos pecados Cantos Moi culpa do sol Mas sem sangue Pois me limpo Eu para a pátria Sua vinda guardo eu cantando Meu lar no céu Seus passos em sofrimento Sua dor alegre escuro vêu Laras das ilumas Estas flores Querem me encantar Salvo os terrestres esplendores Mas contemplo o meu lar Mas contemplo o meu lar Salvo os terrestres esplendores Mas contemplo o meu lar La, la, la La, 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 la La, 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 la